Você que ainda não sacou o FGTS emergencial, a Caixa Econômica Federal abriu um novo prazo para a retirada dos R$ 1.045. Os trabalhadores que se arrependeram de não fazer o saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, terão uma nova oportunidade. O prazo foi estendido e a Caixa Econômica Federal autorizou a liberação do recurso até o dia 31 de dezembro. Segundo o banco, para fazer o requerimento, basta usar o aplicativo FGTS, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Para receber o saque emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Segundo a Caixa, os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores que serão creditados na conta Poupança Social Digital. O saque emergencial foi criado por meio de uma medida provisória em meio ao conjunto de ações do governo para minimizar os impactos da pandemia de coronavírus. A Caixa elaborou um calendário de depósitos, de acordo com os meses de nascimento dos cotistas, com direito ao saque cerca de 60 dias depois do crédito. Vale destacar que a retirada é única, ou seja, nenhum trabalhador pode sacar mais que R$ 1.045, somando os saldos de todas as contas vinculadas de FGTS. O dinheiro é debitado primeiramente das contas inativas e de menor valor, depois daquelas com contias maiores, até chegar às ativas. Quem tem saldo inferior a um salário mínimo pode zerar o fundo com a operação. A Caixa disponibiliza canais de atendimento para o saque emergencial FGTS, pelo site o fgts.caixa.gov.br, a central de atendimento pelo número 111, opção 2, Internet Bank e aplicativo FGTS.